Depois da tempestade, tem a bonança, como diz o ditado. Nós estamos literalmente boiando no meio do Atlântico Norte, ainda afastados por 500 milhas náuticas até a Inglaterra, até o sudoeste da Inglaterra, onde está o nosso destino de Falmouth. Nós estamos aproveitando para consertar o piloto automático, o Wind Van, nesse sistema aqui, que estava emperrado. Baixamos todas as velas e acho que a galera vai querer tomar um banho também. Eu vou fazer o mesmo e vou me recompor depois para a gente continuar a nossa viagem, esperando que os ventos sejam favoráveis ao nosso destino na Inglaterra. Se você quer ver mais da minha aventura velejando pela Europa, acesse maxfercondini.com. Gelado, está frio.